Música Esses africanos chegavam aqui na América após passar pelo que a gente chama de diáspora africana a retirada deles forçosamente da África sempre trazido deles para a América Nessa diáspora africana ela marcava eles pela desagregação familiar pois os lares eram desfeitos a imposição de uma língua que no caso era a língua do colonizador e uma religião e da cultura do colonizador dissuazendo muitas vezes ou impedindo que eles praticassem a sua própria religião a sua própria cultura e até a sua própria língua o estabelecimento de uma disciplina de uma disciplina do sistema colonial do sistema da plantation e de uma forma de deferência onde eles tinham que dever obediência a respeito a esses senhores que não faziam parte da forma como eles compreendiam o mundo já que para eles muitas vezes nas comunidades nos reios esse respeito, essa deferência era conquistado de uma outra forma e ao mesmo tempo eram reunidos em senzalas onde tinham diversas etnias diversos grupos que muitas vezes eram até seus inimigos o que isso quer dizer? quer dizer que quando chegavam na América os africanos buscaram ou tiveram que criar novos laços de solidariedade novas formas de organização social algumas dessas solidariedades vão ser construídas no mundo do trabalho que era o mundo que eles tinham por causa da escravidão solidariedades nas senzalas normalmente estão relacionadas a reunião de diversos grupos étnicos sob o mando de um mesmo senhor ou no mesmo local de trabalho o que fazia com que esses grupos começassem a criar uma espécie de comunidade mais heterogênea então você tem grupos de diversos lugares da África reunidos ali mas que agora constroem uma nova identidade relacionada a sua própria condição de escravo e a condição de estar no acensado já os cantos do trabalho muito mais comum nos cenários urbanos eles partem de um outro princípio eles organizam esses grupos cantos do trabalho de acordo com a profissão exercida carregadores alfaiates sapateiros e assim por diante nesses cantos do trabalho normalmente eram um grupo da mesma etnia que se reuniam ali naqueles cantos do trabalho e eles escolhiam o líder o capitão do canto e lá as pessoas procuravam eles para conseguir contratar os trabalhos serviços desses escravos de ganho que eram escravos urbanos juntas e associações já está mais relacionado a uma ideia de ajuda mútua os escravos eles organizavam associações de ajuda mútua onde eles pagavam essas associações eles pagavam o seu afiliamento e essas associações serviam por exemplo para em caso de uma necessidade socorrer esse escravo ou no caso emprestar até dinheiro para uma alforria e assim por diante outra forma de criar essa solidariedade foi a identidade étnica no Brasil colonial na América portuguesa melhor falando foi preciso criar uma nova identidade étnica que era diferente da africana lá na África esses grupos se reuniam de acordo com suas comunidades e aí depende das comunidades se são rurais se são urbanas se são pequenas se são grandes tinha reinos tinha outras formas de organização aqui não aqui o que é que aconteceu vinha muitos escravos de uma região mas de comunidades diferentes dessa região e às vezes até de com línguas semelhantes mas porém diferentes na América portuguesa essa proximidade que lá na África não era percebida vai ter que ser suficiente para criar uma nova identidade étnica que foi chamada até o século XIX de nações essas nações elas correspondiam em torno de uma língua comum então muitas vezes são línguas aproximadas línguas bandos por exemplo ou em torno de grupos da mesma região ou de uma mesma etnia mesmo que lá fossem de comunidades diferentes aqui a gente tem um exemplo disso tem uma pintura pintura não desenho feito por debret de negros tatuados aonde você vê ele identificando as etnias desses negros você vai observar que aqui por exemplo um ele identifica com o conjolo o dois como mina do três o três o quatro o oito e o nove como moçambique o cinco e o seis como benguela e o sete como calaba essas identidades étnicas elas tinham a ver com a região da onde esse escravo vinha uma região ângua e muitas vezes até elas nem respeitavam essa região elas respeitavam o porto da onde ele saia por exemplo Angola ou quem saia do porto de Luanda era considerado Angola porém quando você estuda a África sabe que aquela região da onde ficava o porto de Luanda existiam diversas comunidades e até mais de um reino por exemplo o reino de Congo o reino de Angola e assim para que para essa realidade da América portuguesa essa proximidade com a região já era suficiente para criar novos laços e novas identidades tanto que criaram esses termos dentre os próprios africanos para descrever essas aproximações por exemplo aqueles que eram da mesma etnia eles chamavam normalmente de parente já o que eram da mesma região são os patrícios porque vem da mesma região da mesma terra então foram criadas essas novas identidades normalmente relacionadas a uma região a uma língua ou ao porto de saída outro ponto que é importante para a formação dessas solidariedades e esse ponto foi uma das discussões mais ricas na história da escravidão é a questão da família escrava por muito tempo falava-se que os escravos eram impedidos de ter família até pela lógica de que o senhor preferia comprar escravos africanos do que criar os filhos dos escravos porém o que a gente que a pesquisa na verdade dos anos 80 dos anos 90 até atualmente tem cada vez mais trabalhado e se deparado é que os escravos insistiam na família e era uma forma de negociação e de liberdade como assim esse escravo ele queria estabelecer laços familiares e o senhor queria a obediência do escravo então o senhor permitia que os escravos mais próximos a ele que fossem mais obedientes a ele que correspondessem as suas expectativas tivessem essas famílias e para o escravo ela servia como uma espécie de negociação para ter mais liberdade dentro do engenho dentro da lavoura de cafés e por diante então o que é que na história a gente já discute que a família escrava é um projeto de vida dos escravos então a família nesse novo cenário já que ele não tem mais a família da África nas lavouras parte considerável dos cativos conseguiram criar e manter relações familiares então realmente é um número muito grande vários argumentos comprovam isso na perspectiva dos escravos as atividades culturais e étnicas elas serviam como uma espécie de imã de escolha de maior para dar mais oportunidade para as suas coisas afetivas então era mais comum aproximar ou casar pessoas de mesma etnia porém os senhores muitas vezes eles controlavam essa escolha e determinavam quem o escravo ou a escrava poderia casar certo para os senhores a família escrava não era algo ruim por quê? porque servia como controle garantia de proteção para ele o senhor e para os seus familiares já que esse escravo que tem família provavelmente não vai se rebelar contra o seu senhor então aqui eu tenho uma imagem que mostra a importância da criação de laços familiares para esses escravos essa pintura foi feita por Debré e tem assim casamento de negros pertencentes a uma família rica pintura não é uma litografia um exemplo se você observar esses escravos de família rica estão casando de fato na igreja mas na maioria das famílias escravas eles não casavam na igreja eles se juntavam porque o casar era caro tinha um valor nesse caso como são escravos de uma família rica eles estão casando com o padre vocês observam que era uma família rica devido às vestimentas certo e provavelmente fazem parte de irmandades religiosas possivelmente são escravos até urbanos para estarem tão bem vestidos assim também nessa família escrava faziam parte dos parentes simbólicos coisas que a gente conhece até hoje parentes de consideração parceiros de trabalho padrinhas madrinhas afilhados afilhados compadres comados não olhem para esses parentes simbólicos como se fossem uma curiosidade ou algo sem importância por exemplo esses laços eram tão fortes que era muito comum ver padrinhos e madrinhas bancando ou ajudando a euforria dos seus afilhados então são laços muito fortes que assemelham-se aos laços da família consanguínea por exemplo e até hoje é uma das grandes influências dessas relações sociais para nossas pelo menos para aqueles que vieram de famílias pobres e periferia nunca a família se limita ao núcleo familiar pai, mãe, filho e filha por exemplo a família brasileira no contexto da população pobre sempre é mais ampla do que a família tradicional por exemplo então a família tradicional nunca colou muito no Brasil não família de santos no São da Mulher também servia como um laço parentesco muito forte então essas religiões elas reuniam um grupo de pessoas que normalmente se viam como parte da mesma família e que se ajudavam de forma a terem sempre um a socorrer o outro em caso de necessidade a gente aponta que algumas leis serviram como vitórias pela insistência dos escravos em manter suas famílias são a lei de 1869 que proibia a venda dos escravos fossem separando eles dos filhos menores de 15 anos então se fosse vender um escravo tem que vender com seu filho com sua filha no caso normalmente é escravo a mãe lei do vende livre que é mais conhecida em 1871 então qualquer criança que nasceu a partir dessa lei ela seria considerada livre uma grande questão dessa lei é que ela era limitadora por exemplo a criança ainda ficava sendo tutorada pelo senhor até uma certa idade mas já era uma vitória outra forma de solidariedade são os terreiros e aí entra na esfera da religião eu vou primeiro falar das religiões afro para depois falar do catolicismo negro tá religiões afro ou religiões afro-brasileiras que surgiram nesse período primeira ou mais conhecida calundu até o século 18 era o termo usado para as religiões principalmente na região nordeste que era a região bando então era um termo mundo e que determinava uma dança ritual dessa religiosidade candomblé mais conhecido atualmente sua origem mais comum é a Bahia no século 19 é um termo bando da região da Angola porém o candomblé da Bahia é muito mais da região do Bene da região Yorubá que é a região hoje da Nigéria Xungô muito praticado em Pernambuco em Alagoas Umbanda muito praticado em Rio de Janeiro São Paulo só que a Umbanda por exemplo a Umbanda que tem mais origem nas periferias e favelas do Rio de Janeiro ela é do século XX tem muita influência das religiões batriz africana mas passou por uma construção um pouco diferente pegando muitos elementos de religiosidade indígena até espiritismo porém ela é de matriz africana sim aqui eu trouxe uma imagem uma das poucas imagens que a gente tem no Brasil colonial da religião e religião afro-brasileira e aí eu tenho em pote que essas religiões afro-brasileiras elas não foram tão bem retratadas por causa da censura por causa da represália que existia da religiosidade católica e da colonização a essas religiões nesse caso foi pintado por um holandês que veio para a região de Pernambuco durante o domínio holandês que é o Zacarias Wagner onde ele mostra a dança do Calundum então vocês vão reparar que já desde o início desde o século XVI do século XVI não desculpa o século XVII o domínio holandês é de 1630 a 1654 a prática da religiosidade de matriz africana se dão em forma de roda com o elemento da dança como um dos principais meios de expressão de sua religiosidade e de contato com suas divindades ou sua ancestralidade os serreiros de religiosidades africanas eles não são puros como assim eles não são de fato a religião que pratica aqui africana ela é de matriz africana porque quando chega aqui no Brasil ela vai misturar com a cultura que eles estão sendo forçados a aprender pelo colonizador com a realidade da sociedade colonial então é uma religião nova porém cujas matrizes estão na África então eles misturam elementos dessa nova sociedade colonial alguns lugares foram mais influenciados de uma região da África outros de outra por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo já foram mais influenciados pela África centro-ocidental pelos povos bantos da região atualmente de Angola e Congo então nesses cultos que surgem Rio de Janeiro e São Paulo principalmente no século XIX fazem culto dos ancestrais que é a ideia dos ancestrais serem cultuados e a devoção aos inquices que eram elementos religiosos eram entidades desculpa elementos não entidades religiosos então aqui você já vê uma influência maior do que vai ser na Umbanda mesmo que é a ideia da ancestralidade já na Bahia do Maranhão uma influência maior vem do povo da África Ocidental principalmente do reino do Dalmé que é hoje a região onde fica muito próximo da Nigéria lá na Bahia esse povo da África Ocidental foi conhecido como Jejes e no Maranhão foram conhecidos como os Minas porém na Bahia também tem um povo muito forte que era o povo Iorubá que é do reino de Oió e de outros reinos dessa região conhecidos como Nagôs com isso forma-se o Candomblé que a gente chama de Candomblé Jeje Nagô porque é a mistura desses diversos povos da região ali da África Ocidental que vai formar esse Candomblé para a gente mostrar como esse Candomblé ele não é puro ele não é trazido da África de uma forma exatamente como é praticada lá se a gente pegar as dignidades dos orixás do Candomblé vocês vão ver que os orixás tem origens de reinos diferentes por exemplo Oxóssi era cultuado no reino de Teto Xambô no reino de Oió e Oxô no reino de Oxô de Bo então você já vê que há mesmo no panteão do Candomblé de orixás uma diversidade de regiões que contribuem para essa formação regiões africanas os terreiros eles foram muito reprimidos durante todo o período colonial durante o império e até o século XX porém isso não significou eles não influenciassem para além da população que os cultuava obviamente eles por repressão acabaram se tornando por exemplo cada vez mais ficando cada vez mais distante dos centros urbanos ou escondidos nos centros urbanos porém os líderes dos terreiros ou líderes religiosos eles praticavam coisas que eram valorizadas na sociedade colonial imperial e no início da república por exemplo curavam adivinhavam e assim ganhavam respeitabilidades de figuras políticas de brancos comerciantes pessoas para fora da comunidade dos escravos tá certo? então acabavam atendendo figuras importantes da sociedade colonial imperial e até da república tá? isso foi tão importante que no final do século XIX e início do século XX nos terreiros de candomblé começou a surgir esse cargo aqui ou gãs honoríficos que eram um cargo ocupado por uma pessoa de fora do terreiro normalmente uma pessoa importante naquela sociedade por alguma coisa uma figura um comerciante importante um intelectual que servia de proteção para o terreiro ou seja ter aquele cara aquela figura que era importante na sociedade garantia que aquele terreiro não fosse atacado pela polícia aqui a gente tem uma foto é atual mais atual do terreiro da Caça Branda do Engenho Velho o Ileaxé Ianaçoacocá que era de Salvador Bahia é o terreiro mais antigo do Brasil fundado enquanto terreiro foi fundado em 1800 na década de 1830 e ele foi o primeiro terreiro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico para o IFAM óbvio para o seu povo ela sempre é reconhecida como patrimônio tá certo outra forma de religiosidade que servia com solidariedade é o catolicismo lembrar o catolicismo ele era impositivo todo mundo no Brasil deveria ser católico no caso todo mundo no Brasil deveria ser católico no caso dos escravos dos senhores da comunidade colonial ingleses por exemplo não eram forçados a ser católicos pois eram protestantes porém eram limitados por serem protestantes nas questões sociais sim agora os escravos eram forçados ao catolicismo muitos já vinham da África católicos porque na Angola e no Congo esses reinos se converteram ao catolicismo então principalmente na Angola era muito comum vir escravos que já eram católicos agora quando a gente pensa esse catolicismo do negro não é para pensar o catolicismo como é praticado pelos brancos principalmente porque os negros vão misturar elementos das suas tradições religiosas ao catolicismo criando um catolicismo próprio muitos negros vão simular esse catolicismo vão simular que são católicos mas porém fazem para não sofrerem represálias continuam praticando suas religiões matriz africana é daí que vem nosso catolicismo popular que é o catolicismo das festas o catolicismo da devoção o catolicismo das promessas é o catolicismo mais comum que a gente vê da população pobre e aí para a gente ver um exemplo disso nas festas dos santos religiosos os negros eles faziam celebrações onde vinham batuques que são as suas musicalidades eles dançavam eles elegiam reis e rainhas que reproduziam ou pelo menos teatralizavam coisas que eles conheciam da África os reis africanos então eles vão misturar isso aqui eu tenho uma pintura do Debré novamente no século XIX 1821 novos sobrinhos liderados por padrinho e madrinha para serem batizados então esse senhor e essa senhora aqui retratadas mais bem vestidos o senhor com uma espécie de terninha senhora com uma roupa mais composta são os padrinhos e madrinhas as mães dos afilhados são essas duas senhoras que se vocês observarem as duas senhoras lembram muito as suas roupas e as roupas de candomblé e as crianças que vão ser batizadas uma das coisas curiosas é que o padre que os batiza é um padre negro provavelmente é um padre da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Preios e alguma igreja de uma irmandade negra tá que seriam essas irmandades religiosas as irmandades religiosas negras irmandades religiosas elas existem para além dos negros os brancos tem as suas próprias irmandades religiosas que é a ordem terceira por exemplo normalmente na igreja uma igreja grande no centro urbano vai ter uma região uma parte da igreja que é destinada a ordem terceira que era uma irmandade de homens poderosos brancos que doavam para a igreja no caso das irmandades religiosas negras elas são diferentes elas servem também como uma espécie de lugar de ajuda mútua elas servem como uma união pelo catolicismo e devoção de um santo normalmente os santos mais cultuados no Brasil por negros é essa Nossa Senhora do Rosário dos Preios Nossa Senhora dos Rosários desculpa e São Benedito Nossa Senhora dos Rosários por causa das contas do Rosário que assemelhava-se muito as contas dos negros e eles acabaram criando uma devoção com ela e São Benedito porque era um santo moro é um santo negro da região da Península Liberta nesse caso além da devoção as irmandades religiosas elas serviam para ajuda mútua todos os afiliados todos os filiados a ela que doavam e era ela podia em algum momento recorrer a ela para alguma necessidade ou pegar empréstimo para conseguir sua alforria então ela servia para socorrer os irmãos com dificuldade ela servia para garantir um funeral decente enterro em local consagrado porque normalmente escravo não era enterrado em local consagrado como na igreja ou nos ceritérios na região próxima à igreja e o empréstimo de dinheiro para o alforria como eu já tinha dito essas irmandades religiosas eram uma estrutura administrativa com diretores secretários anualmente era eleito rei e rainha de forma simbólica na festa da sua santa aqui eu dei um exemplo eu trouxe um exemplo para a gente de uma igreja dessas irmandades as irmandades mais poderosas ou das regiões que tinham mais escravos elas conseguiam criar sua própria igreja os escravos conseguiam levantar sua própria igreja porém nos lugares onde essas irmandades não conseguiam ter tanto poder ou tanta coleta de dinheiro eles conseguiam no máximo um altar em algum convento ou em alguma igreja nesse caso eu trouxe para vocês a imagem da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos lá de Penedo aqui em Alagoas onde ela começou a ser construída no século XVII quando a irmandade foi fundada em 1634 porém devido a falta de verbo ela só terminou de ser construída no século XIX e muitas vezes ela recebeu doação de senhores de escravos que doavam obviamente aí pelo seu catolicismo para tentar conseguir seu perdão uma penitência por alguma coisa acabavam doando e ela foi sendo levantada aos poucos durante quase três séculos aqui nós temos um exemplo dessas festas dessa organização de uma celebração da irmandade aonde tem a coleta feita aqui nessa mesa de doações para a manutenção da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos nesse caso eu vou explicar mais um pouco o que seria essa igreja e o que seria essa irmandade para ficar mais claro mas se vocês observarem nessa celebração de ter a coleta das doações vocês vão observar que aqui tem o rei e a rainha aqui tem uma figura em pé que provavelmente é o secretário que está coletando e aqui são os fiéis da irmandade ou os afiliados não os filiados da irmandade que estão doando para a igreja outra das religiões que eram reconhecidamente negras é o islamismo muçulmano os negros muçulmanos principalmente na região do Bênis já existiam negros islamizados são conhecidos aqui no Brasil como fulanes ralçás bônus nubes e muitos yorubás que foram também convertidos ao islam devido a proibição de culto ao islam porque o Brasil era católico português era católico e obviamente tinha lutado contra muçulmanos na península ibérica nas guerras de reconquista os escravos muçulmanos vão organizar rebeliões como a revolta dos malês em 1835 sobre como essas religiosidades negras elas eram praticadas ilegais eram consideradas ilegais desculpa nós temos festas que eram proibidas ou reprimidas então nem sempre as festas eram proibidas mas eram reprimidas eu tenho um exemplo bastante interessante que é a festa Nossa Senhora da Penha no Rio de Janeiro ela tinha muita participação da população negra e aí a polícia ia do século XIX pra lá início do século XX e impedia que a população negra dançasse cantasse e se expressasse durante a festa de Nossa Senhora da Penha como era uma festa muito popular então tinha muita participação do negro e eles normalmente faziam seus batucos seus sambas lá mas a polícia proibia então havia uma perseguição a essa religiosidade e a cultura negra em si então isso ocasionou diminuição de procissões por exemplo de irmandades religiosas e até dos terreiros os terreiros muitas vezes foram para zonas rurais ou longe dos centros urbanos ou se esconderam ficaram discretos dentro dos centros urbanos então é comum até hoje os terreiros não se localizarem em lugares de grande visibilidade tá para realizar suas festas muitas vezes os terreiros ou as irmandades religiosas recorriam a figuras importantes da sociedade para conseguir autorização ou proteção para que suas festas não fossem reprimidas para a gente encerrar nossa aula de hoje é importante atentar que a escravidão é uma lástima e é uma lástima que ocorreu com grupos sociais específicos os indígenas e principalmente os negros africanos porém apesar de ser uma lástima os negros eles formaram a sociedade brasileira formaram a cultura brasileira eles formaram nosso povo e aí não estou falando da forma por exemplo mítica como o mito das três raças e nada disso não houve desigualdade houve racismo houve exploração porém várias coisas da nossa sociedade foram construídas por esses negros esses escravos sejam eles crioulos ou africanos a capoeira a gente pode dar de exemplo que aqui eu acho até interessante eu trouxe essa pintura do Auguste que é de 1824 que é negros lutando usando o baço de capoeira onde vocês observam os negros dançando a capoeira mas já vem um policial aqui impedido porque a capoeira até 1930 ela era considerada ilegal certo então ela era crime então aqui você tem o negro praticando sua cultura porém a sua cultura sendo reprimida na mesma imagem a gente observa isso músicas e danças que são basicamente nossa musicalidade nossas danças vem da tradição negra ou vem formados pelos negros e aí no século XIX essas músicas ganhavam o nome de batuques depois eles vão ter vários ritmos que vão surgindo o samba o maracatu dentre outros o chorinho que é uma mistura de elementos portugueses com africanos e as várias festas congadas reisados e várias outras festividades que são matrizes africanas e muitas vezes traziam aquela esfera da África ou influência da África para cá o reisado e o congada ele tem muito disso teatralizar por exemplo os reinos africanos certo o próprio carnaval que não é uma festa negra mas no Brasil se torna sim uma festa negra porque a musicalidade é negra as danças são negras a ponto de muitas vezes a polícia tentar reprimir os negros e disciplinar-los certo então é isso espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como é como ocorreu a escravidão no Brasil quais são os seus elementos mais importantes aí na próxima videoaula a gente vai trabalhar sobre a luta pela liberdade e aí e aí e aí e aí O que é isso?